Gente, três projetos de lei, um no Congresso Nacional e outro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, querem facilitar a venda de medicamentos que não precisam de receitas, né? E essa venda deverá ocorrer por meio dos supermercados ou até mesmo através dos comércios virtuais. Porém, as medidas, ela vem sofrendo a oposição do Conselho Federal de Medicina, pois o órgão alega que essa abertura coloca em risco toda a população. A gente vai acompanhar um pouco mais sobre este assunto na reportagem do Flávio Veras. Os medicamentos isentos de prescrição, conhecido como MIPS, e encontrados facilmente nas prateleiras de farmácias e drogarias, são protagonistas de três discussões no Congresso, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e na Assembleia Legislativa. Em relação ao projeto Sumato Grossense, ele está sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Caso ele passe pelo colegiado, poderá ser colocado em pauta para ser ou não aprovado no plenário. Partindo dessa possibilidade, uma enquete realizada pelo portal RCN67 perguntou aos internautas, Você é a favor da venda de medicamentos em supermercados sem receita? 51,61% responderam ser favoráveis aos projetos. Já quase metade, 48,39%, responderam ser contrários à medida. Mas não é apenas no mundo virtual que a discussão vem dividindo opiniões, mas também nas ruas de Três Lagoas. Eu sou a favor, eu sou contra não. Por que o senhor é a favor? É porque, se por que mora num sítio, fazenda, vem com pressa na cidade, chega no mercado e já acha de tudo, melhor para eles. Chegar, quiser farmácia estar longe, fica complicado, mais difícil. Depende o remédio, né? Porque se for um remédio para dor de cabeça, né? Uma coisa assim que não tem tanto perigo para a saúde, né? Ah, eu sou contra. Porque qualquer um vai ter acesso, até criança vai poder comprar, né? E está adquirindo, eu acho que não seria legal. Então, a senhora acha que da forma que é, na farmácia, com todo o controle, seria a melhor medida? Sim, seria a melhor medida. Acho que mercado não é lugar para medicamento. A venda de medicamentos no Brasil em 2001 gerou 20 bilhões na economia. Todo esse montante gerou interesse de grandes redes de supermercado e também dos comércios virtuais, os chamados e-commerce. Um dos órgãos contrários é o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. O presidente da entidade, Flávio Chinzato, afirmou que a compra indiscriminada e não orientada de medicamentos só acarreterá problemas à população. Um projeto que só traz malefícios à população, não lembrando as consequências desse compra discriminada de medicamentos. Nós, o Conselho, estamos atentos a isso, combatendo diuturnamente projetos como esse, que vem trazer mais prejuízo às sociedades do Mato Grosso. De acordo com o assessor técnico do CRFMS, Adam Adame, esse tipo de medida pode estimular a automedicação, algo perigoso, mas culturalmente inserido em nosso país. Primeiro, incentivar e estimular a automedicação. A gente tem a automedicação, uma cultura enraizada brasileira. A gente tem uma média nacional de cerca de 77% dos brasileiros se automedicam. Esse índice varia de região para região. A gente tem em torno de 80% de taxa de automedicação aqui na região centro-oeste. Por meio de nota, a Associação Sumatogrossense de Supermercados, a AMAS, afirmou ser favorável à medida, pois é benéfica ao bolso do consumidor. Em nota, ela afirmou. Quando nós tratamos a questão dos MIPs, que restringe a possibilidade desses medicamentos serem vendidos no âmbito dos supermercados, estamos fazendo uma concorrência desleal, ao impedir que o supermercado venda, enquanto as farmácias vendem uma série de produtos dos supermercados.